Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Nós começamos às seis e vamos até mais ou menos seis e meia para que vocês fiquem bem, mas muito bem informados a respeito dos direitos que todos nós temos. Nós temos vários direitos e às vezes nem lembramos deles, mas é aqui esse programa, exatamente o Consumidor em Pauta, que faz com que cada um de nós lembre dos direitos que tem. Basta que você escreva para cá, contando qual é o seu problema, que nós teremos sempre alguém para responder às perguntas de vocês. Um advogado, um desembargador, um juiz do trabalho, um professor universitário, um promotor, todos eles estarão aí à disposição de vocês para responder às perguntas que vocês nos mandam. Falando em perguntas, vocês podem mandar através do seguinte endereço, esses que estão aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é extremamente fácil, e podem mandar também através do nosso WhatsApp, que também é bem fácil, né? Um número bem fácil de decorar. Vocês mandem para cá, todas as perguntas serão respondidas. Umas mais cedo, outras mais tarde, dependendo do volume das perguntas que chegam por aqui. Mas elas todas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então basta que você vá ali no YouTube e clique em TVE, pública ao vivo. Aí você já está assistindo no seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, onde você estiver, onde você quiser, você vai assistir ao vivo o consumidor em pauta. Tá bom assim? Dito tudo isso, feito todos esses esclarecimentos para vocês, eu quero dizer que hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa de hoje o doutor o doutor Taizir Elind. O nome do doutor é difícil de dizer, mas ele é uma pessoa extremamente fácil da gente acessar. doutor Taizir Elind. Boa noite, doutor Taizir. Como vai o senhor? Vai bem? Boa noite, Machado. Muito bem, graças a Deus. Realmente é um nome que é atípico, né? Ele não é dos mais difíceis, mas também não é comum, então dificulta um pouco a pronúncia. Pois é. E o doutor Taizir é uma pessoa especialista em direito imobiliário. Ele trabalha com esse assunto e é com essas, com esse conhecimento que ele vem ao programa para responder as questões que vocês nos mandam e como existem questões do direito imobiliário. Existem tantas, doutor Taizir, que nós vamos começar já já a fazer as perguntas porque a primeira é um é um pouquinho longa, mas ela vai e vai lhe esclarecer bem para que o senhor Diego dê a resposta, como sempre, bem certa para o nosso telespectador. A primeira pergunta é do Diego, lá da Barra do Ribeiro. E ele começa dizendo o seguinte, adoro o programa, parabéns. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado mesmo. A sua homenagem sempre faz com que a gente crie mais ânimo e apresente esse programa cada vez mais. e um programa que já está estourando quase que permanente aqui na TVE. Já faz quase 20 anos que nós apresentamos o Consumidor em Pauta, então tá bom. Vamos lá, Diego. O Diego diz o seguinte, comprei uma área rural de 8 hectares mediante contrato de compra e venda. O vendedor, que daqui é denominado A, comprou no passado do vendedor denominado B. Porém, não efetuou a transferência no registro de imóveis, apenas averbou na matrícula do imóvel seu contrato de compra, identificando a negociação com uma entrada em dinheiro mais 10 parcelas. Negócio realizado em meados de 1990, ou seja, há mais de 20 anos. O cartório de registros exigiu o termo de quitação das 10 parcelas, a transferência para o comprador A e após a transferência para o comprador C, que casualmente sou eu. Tem uma forma legal, ele está perguntando aqui, doutor Taizia, via judiciário mais prática e rápida e menos dispendiosa para levar a registro o meu contrato de compra e venda lavrado em 2020, sem ter que ficar o registro da transferência para o comprador A e após para o comprador C. Realmente, preciso gastar com duas transferências no cartório de registro para figurar na matrícula como proprietário? É a pergunta dele, doutor Taizia. Então, Machado, vou tentar de alguma forma resumir para compreender bem que tem vários pontos aqui. Primeiro ponto, um negócio que ocorreu em 1990, quase 30 anos nós temos, aí o cartório exige um termo de quitação de parcelas que não podem nem ser mais executadas judicialmente, porque se o termo de quitação não está na matrícula há quase 30 anos e a pessoa que era o credor não reclamou até hoje, tem-se que subentendido que foi pago. Já nem prescreveu, já decaiu esse direito. Então, essa exigência é até infundada, mas os cartórios, os registros notariais, seguem regras que acabam criando uma burocracia extrema para fazer a regularização e isso que gera tanto imóvel sem as devidas formalidades para registro. Então, se tu tem dois caminhos, tá? Tentar achar o B, que fiz as anotações aqui, que é o que vendeu originariamente, pegar com ele o termo de quitação. Com esse termo de quitação, tu vai ter que sim fazer as duas escrituras, mas não necessariamente vai ser tu que vai ter que pagar as duas escrituras. O correto seria A e B pagarem uma e tu pagar a outra, tá? Porque foram dois negócios distintos e o cartório não vai abrir mão de que essa sucessão gere imposto e taxas. O teu outro caminho, se tu não conseguir, via administrativa, no cartório, fazer essa regularização por dificuldade de encontrar essa pessoa para pegar o termo de quitação, ou até a dificuldade em pegar essa pessoa para fazer a escritura, fazer as duas escrituras, se tu tem a possibilidade de entrar com uma ação judicial para a adjudicação compulsória, onde o juiz vai determinar que o imóvel seja registrado no teu nome. E aí tu vai comprovar que tu fez os pagamentos, que o imóvel já está quitado, que já passou o tempo para reclamação, que não há nenhum problema de tu fazer esse registro. Com isso, o juiz provavelmente vai te dar a autorização ou vai dar a ordem que o imóvel seja matriculado no teu nome. Mas isso também não significa que seja mais rápido. Todas as ações processórias são extremamente demoradas. Tu vai ter um custo com a contratação de profissional da advogacia, um advogado. Tu vai ter o custo com o processo e também tu vai ter que gerar o ITBI. Independente se é judicial, tu também vai ter que recolher os impostos. Então, tu vai ter que fazer um orçamento. ir no cartório e ver quanto vai custar essas duas escrituras. Na verdade, teria que pagar só uma, mas pesando que tu vai ter que pagar as duas, daqui a pouco outra parte se negue. E fazer um orçamento para fazer a ação judicial. E aí ver qual vai ser mais rápido. Mas acredito que ainda, extrajudicialmente, seja mais rápido. Como é um negócio de mais ou menos 30 anos atrás, doutor Taizir, essas pessoas podem ter até falecido, esses vendedores iniciais aí, né? E daí complica mais ainda a situação ou fica na mesma coisa? Aí se já faleceu e existe a exigência do termo de quitação assinado pela pessoa que vendeu e lá já faleceu, necessariamente vai ter que ser por ação judicial daí. Aí é a ação de ação de adjudicação compulsória, onde provavelmente vai ser chamado os herdeiros desse senhor que fez a primeira venda e não apresentou o termo de quitação. O caminho se torna mais longo ainda. Um pouco mais complicado. Marbaridade. Veja você que comprar uma área de 8 hectares não é assim no mais. que faz, né? Principalmente depois de 30 anos. Mas, doutor Taizir está aí para esclarecer a todos nós. A outra pergunta é da dona Neuza. Ela nem diz onde mora, mas ela mora num imóvel desde 1985 da extinta Habitaçu, financiado com o nome de outra pessoa. Invadido. Mas, paguei todas as prestações em nome da antiga pessoa que financiou. Estava abandonado. Os impostos estão em dia e a casa está quitada. Pergunto, como faço para passar o imóvel para o meu nome? Na Habitaçu, consta o nome da pessoa que fez o financiamento. eu paguei e tenho comprovante. E ela quer saber, a dona Neuza, qual o caminho a seguir do doutor Taizir. Dona Neuza, o melhor caminho que tu tens a seguir e acredito que o único caminho mais rápido também é a ação de uso campeão. Tu já preencheu todos os requisitos temporais, já tem todo o prazo de ocupação normal. Não se fala em invasão porque no momento que tu seguiu pagando as prestações e o criador aceitou, não se fala mais em invasão, ninguém tentou te tirar do imóvel, tu tem todos os documentos comprovantes que provam a tua vontade de estar lá, de ser proprietário daquele imóvel. Então, tu entra com a ação de uso campeão e com certeza vai conseguir regularizar e escriturar esse imóvel no teu nome. Está vendo, dona Neuza? Então, vá lá, trate disso de uma vez, mande e use o capil isso aí porque a senhora vai conseguir rapidamente. Segundo disse o doutor Taizer. Doutor Taizer, falando nisso, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de você tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo, claro que as senhoras e os senhores sabem, é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. estamos fazendo aqui as perguntas que vocês fazem sempre sobre os nossos direitos. Estamos tirando todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de direito imobiliário. Falando nisso, eu quero dar aqui os endereços para que vocês façam as perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, muito simples, muito tranquilo, e também podem mandar as perguntas através do WhatsApp. Seguidamente, eu recebo aqui as perguntas, faço, passo, converso com os advogados e faço as perguntas para eles. Muitas chegam na hora e eu faço exatamente o que eu sempre faço com relação às perguntas para todos eles. Estou conversando hoje sobre direito imobiliário com o doutor Taizir Elhindi. É um nome difícil, mas é uma pessoa extremamente fácil e bem acessível. Depois dessa, doutor Taizir, acho que o senhor vai me conseguir uns quibes, umas coisas. Bom, vamos deixar para lá, sim, porque isso aí é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, porque o direito imobiliário era realmente um pouco difícil. Mas vamos lá. A pergunta agora é da dona Gladys aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, recentemente comprei um terreno de minha sogra usado para plantio por um vizinho dela através de um acordo antigo. Eu não sabia quando comprei esse terreno. Esse vizinho tem algum direito sobre o terreno? Tem, doutor Taizir? Não, não tem, Machado. Teria que ver se existe algum contrato, mas ela já disse que não, que é uma coisa verbal, é de boca. Então, não tem. É uma cortesia que esse vizinho recebia e que agora, se a nossa telespectadora quiser cortar, não tem problema nenhum. O que eu aconselho é que, como é para plantio, e se ele já plantou e as coisas estão ali florescendo e se desenvolvendo, que ela dê a oportunidade de ele colher esses frutos e aí, então, sim, já avisa, né? Olha, tu vai fazer essa próxima colheita e não plante mais, porque eu não autorizo. E aí, daqui para frente, se extingue esse empréstimo para plantio. pois é, vejam vocês, vejam vocês como aparecem as coisas aqui no direito imobiliário, né? Um terreno que está lá, vazio, desocupado, e a pessoa usa para plantar. Aí, ela planta durante dez anos, aí, daqui a pouco, vende um terreno, morre a proprietária, Poxa vida, doutor, talvez, só o senhor mesmo para responder essas perguntas todas, tá? Tenho aqui a pergunta do Roberto, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Segundo meu vizinho, por engano, os pedreiros levantaram um muro de divisa dentro do meu terreno. Agora, ele quer que eu o reembolse, já que a construção ficou para mim. Eu não pretendia gastar esse valor agora, até porque bem sei se um dia vou construir naquele terreno, nem sei se vou construir naquele terreno, diz o senhor Roberto. Sou obrigado a fazer o ressarcimento? Pergunta, doutor Taizia. Não, senhor Roberto, não, tu não és obrigado a fazer o ressarcimento, salvo se tu quisesse, aproveitasse de fato, mas como tu disse, tu não tem o menor interesse e de repente nem vai construir ou utilizar esse terreno, vai revender ele, tu não tem a sua obrigação. O que o vizinho pode são duas opções, ou o vizinho te indeniza essa porção de terra que ele acabou ocupando com o muro dele, ou tu exija que ele demula, faça a demolição de todo esse muro que ele construiu e te devolva o terreno nas condições que ele viu, que ele recebeu na primeira vez ou que estava originariamente. Não sendo possível a demolição, ou se torne muito cara essa demolição, provavelmente, judicialmente, se ele entrar judicialmente, ele consegue te indenizar essa porção de terra, mas tu não é obrigado a pagar nada, Roberto. Quem deve pagar todo o ônus, todos os custos são desse vizinho que, ainda que de forma equivocada, acabou construindo o teu terreno. Isso aí tem uma certa semelhança com a pergunta que eu fiz pro senhor num dos programas passados sobre a pessoa que mandou botar um portão elétrico, mandou botar não sei o que, trocar a fiação toda lá, o proprietário de senhor, eu não vi nada, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, tá. Vamos lá para a pergunta do Daniel, e o Daniel mora na cidade de Gravataí. Comprei um terreno através de uma imobiliária daqui. No contrato estava estabelecido que entregariam o terreno desmembrado e imediatamente, pois eu tinha que construir logo. Faz sete anos não desmembraram o terreno e tive um prejuízo de 350 mil por não ter conseguido montar o negócio que funcionaria onde eu pretendia construir. Já está na justiça, mas o processo não sai de Gravataí. As pessoas envolvidas no esquema são influentes na cidade. E o senhor Daniel, lá de Gravataí, pergunta ao doutor Taizer o que ele deve fazer. Bom, senhor Daniel, tu já tens um advogado constituído, então ele já deve ter esclarecido que se tu tem no processo já tem um advogado, seja público ou privado, já tem, eles devem ter esclarecido os direitos que tu tem, tu deve estar buscando essa indenização dos 350 mil que se tu tem a comprovação provavelmente tu vai receber. E também uma entrega da obra por restituições em relação ao preço que tu pagou. agora em relação a demora quanto a influência não teria como opinar em relação a isso mas eu posso dizer que Gravataí tem a particularidade dos processos andarem muito lentamente e ainda é um processo que envolve direitos reais que envolve coisas imóveis bens imóveis que demora bastante porque é uma cidade pequena que tem uma demanda muito grande então o Poder Judiciário não consegue vencer toda a demanda e realmente demora e teu processo pelo tempo é um processo físico que não foi movimentado com certeza nos últimos 18 meses se houve movimentação foram movimentações de praxe mas nada que tenha robustez de fazer o processo andar mas eu digo vai conversar com teu advogado com teu defensor tenta marcar um horário pra ir até o fórum dar uma olhada no processo e aí tu vai ter uma noção do que está acontecendo daqui a pouco tu pode mandar pra uma junta de conciliação pra tentar um acordo enfim infelizmente a demora é normal e o que tu pode fazer é tentar acelerar por esses meios a partir do teu advogado A próxima pergunta é do senhor Cardoso ele mora na cidade de Alvorada que afinal de contas é mais ou menos perto de Gravataí alugo que direitos tem o doutor e agora né contrato verbal não que o direito aceita o contrato verbal o contrato escrito da mesma forma o grande problema do contrato verbal é que ele precisa pelo menos ser testemunhas e o que acontece no teu contrato escrito deve haver previsão de aumento de aluguel e aí tu tem a tua palavra contra um contrato o contrato é muito mais forte porque duas pessoas assinaram e só tu tá dizendo só tu vai alegar que fizeram um pacto verbal de não aumento de aluguéis infelizmente isso é um erro comum as coisas devem ser feitas por escrito por aditivo contratual então o que eu aconselho nosso amigo telespectador é que procure o inquilino tente conversar renegociar até mesmo em função da pandemia né Machado que comentasse tá tudo subindo mas enfim pra o empreendedor tá muito difícil de manter os aluguéis então tenta conversar e aí repactua o aluguel só que faz isso de forma escrita mediante um aditivo contratual aí tu vai estar seguro que o aluguel não vai subir ou pelo menos não vai subir muito né é sempre por escrito é esses contratos de aluguel esses contratos de firmas ou coisas parecidas devem obrigatoriamente sempre ser feitos via via o contrato não pode havia um contrato verbal eu contratei eu aluguei lá pro doutor Taizir doutor Taizir disse que não pago e agora eu digo que pago aí nós vamos ficar nesse impasse então exatamente você é sempre no contrato né doutor Taizir exatamente tudo manchados tudo eu sempre digo pros nossos clientes nossos amigos olha pagou uma conta manda o recibo fez um acordinho simples que vai devolver a mercadoria tal dia ou que a loja uma loja no caso do direito consumidor aceitou receber uma mercadoria e conversou isso por e-mail manda um e-mail um whatsapp deixa registrado tem prova porque depois vai dizer que eu disse que não me disse e não ganha não leva infelizmente né pois é a pergunta agora é da dona Marina de Sapucaia do Sul ela diz o seguinte moro com minha mãe numa casa alugada desde 2015 com contrato de locação de 36 meses que está em nome de meu pai que faleceu em novembro de 2019 agora o locador nos pediu a casa pois acha que não temos condições de pagar o aluguel ele pode fazer isso doutor Taizir olha já passou os 36 meses o contrato já está vigorando a prazo indeterminado então esse locador ele pode fazer a chamada denúncia vazia que é rescindir o contrato de forma imotivada ele simplesmente pode dizer que não quer mais renovar ou que ele não quer mais a continuidade da locação se ele ele provavelmente não vai usar esse motivo de achar que vocês não vão ter condições de pagar o aluguel ele simplesmente vai dizer que não quer mais a continuidade do contrato de locação e é um direito dele ele pode sim o que vocês podem fazer daqui a pouco estão sem garantia o contrato ficou sem garantia com falecimento vocês apresentarem uma garantia mostrarem pra ele que vocês vão continuar pagando que vocês têm a possibilidade de pagar se ele vai manter a locação que mantenha com vocês e se for o caso de ele mandar vocês embora pra contratar o outro se for em condições mais benéficas aí sim vocês podem reclamar agora se for simplesmente pra rescindir a locação aí não tem muito o que fazer doutor Taizir Elinde eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui sobre direito imobiliário ou sempre doutor Taizir as portas são sempre abertas aqui pro senhor não pense que é assim não mais não que eu não acertei o seu nome no começo que o senhor não precisa vir mais não só precisa vir sempre 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 lembrando a vocês que amanhã doutor Taizir lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às 6 horas da tarde outra tarde de mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá